Música Olá meus amigos, estamos aqui em São Paulo no Instituto Tomi Otaki O nosso rolê de hoje é cultural, total, maravilhoso Porque a gente vai conferir a exposição Picasso, mão erudita, olho selvagem, ok? A exposição vai retratar a obra, parte da obra e estudos do Picasso Que é um dos maiores gênios da história da humanidade Então vamos nessa Música Carol, primeiro me fala um panorama geral dessa exposição E em que momento estamos Porque a exposição começa e se dá em ordem cronológica, né? Exatamente, a exposição é como uma retrospectiva Então a curadora Emilia Filippo do Museu Picasso de Paris Selecionou algumas obras de alguns momentos da produção do Picasso Esse que nós estamos é o início de toda a produção dele Então tem o Picasso ainda adolescente Depois como estudante em Barcelona E depois os primeiros anos em Paris Essa que você falou dos 14 anos do Picasso É a obra mais antiga que a gente tem aqui na exposição E é uma fase em que o Picasso está treinando Porque ele era um artista muito estudioso Então ele estudou todos os mestres espanhóis Depois ele vai estudar os franceses Então tem um retorno Para o estudo da composição, óbvio Do corpo humano Luz e sombra Que a gente pode ver nessa obra É meio assim A mão erudita é essa parte A gente vai adentrar ao olho selvagem, né? É, o olho selvagem é esse olho do Picasso Que capta tudo Que presta atenção em tudo Então vamos continuar Vamos nessa O Picasso Quando a gente fala de fases Realmente ele possui fases Mas elas não são tão bem determinadas Não é que acaba uma para começar a outra Elas se misturam Então é interessante perceber Que ao mesmo tempo que o Picasso Estava criando o cubismo Porque ele é um dos criadores Junto com o Jorge Braque Ele também está pensando A decomposição das formas Chegando numa geometrização Mas nunca num abstrato total Ele também está pensando no retorno à ordem A composição clássica Então o corpo como ele é de verdade Paisagem, figura e fundo Que no cubismo não tem Então tudo no Picasso se mistura bastante Impressionante E aqui durante a exposição A gente passando por essa fase A gente vai conseguir sentir isso Que tem obras contemporâneas Completamente uma diferente da outra Exatamente E eu acho que aqui na exposição O percurso deixa isso muito claro Porque quando você está dentro de um núcleo Você já consegue ver o que está te esperando no outro Isso é bastante importante Para entender esse Picasso múltiplo Bom Carol, claro que a exposição tem uma parte dedicada A uma das obras mais icônicas do Picasso Que é a Guernica Como é retratada a Guernica aqui na exposição? Bom, na exposição nós não temos a obra Que fica no Museu Reinação Infelizmente Mas nós temos os registros fotográficos Feitos pela fotógrafa Dora Mar Que na época era uma das namoradas do Picasso E a gente tem esse registro desde o início Então só os traços Até a obra completa Alguns detalhes E o próprio artista trabalhando em cena Bom, essa é a última fase do Picasso Nesse momento ele já é um artista consagrado Conhecido Então aqui é diferente também Porque as temáticas são explicitamente sexuais Tem uma obra aqui que encerra a exposição Que é um retrato do artista quando jovem Que você gosta muito, né? Por quê? Eu penso que Na verdade eu acho que tem duas coisas muito legais A exposição começa com o artista ainda muito jovem Retratando um homem envelhecido E ela termina com já o artista velho Pintando um pintor jovem Que pode ser como realmente ele se sentia O Picasso Ele não envelheceu em suas temáticas Na inovação das técnicas Ele experimentou até muito tarde Então realmente existe uma jovialidade nele Sempre Em todos os períodos Música 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 Legenda Adriana Zanotto